Fala, galera do nono ano, beleza? Vamos dar continuidade aqui a nossa a nossas aulas, nossas vídeo-aulas, tá? Como eu falei para vocês na aula ao vivo, como é que a gente vai trabalhar, os capítulos que nós vamos trabalhar, e aí a gente vai iniciar pela Rússia e a SEI, tá? Que é a Comunidade dos Estados Independentes, que é a SEI. Então, olha lá, vamos iniciar, e aí eu falei para vocês sobre a questão de como a gente vai trabalhar, né? Como a gente vai trabalhar a questão das atividades, da questão da prova, e se vocês tiverem alguma dúvida, como eu também já comentei, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato lá no grupo, que alguns de vocês estão participando, né? Que eu estava vendo, e... ou com a Tia Mayara, tá? E aí a gente vai ver de uma melhor forma para a gente diminuir essa dúvida de vocês ou acabar com a dúvida de vocês. Outra coisa, vamos... eu não vou finalizar esse capítulo aqui, tá? A gente vai iniciar a aula, mas eu não vou finalizar, só vou finalizar ele lá na outra aula, tá? Que a semana que vem eu vou finalizar esse capítulo aqui. Mas, por enquanto, a gente está dando... vamos dar continuidade, mas eu não vou encerrar, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa... Ah, e aí, no livro de vocês, deixa eu ajeitar aqui... Olha lá... No livro de vocês, capítulo 7, página 104, tá? E aí a página 104, 4. Beleza? Então vamos dar continuidade. Espero que vocês estejam na casa de vocês, só saindo se for necessário mesmo, tá? Se cuidando, cuidando dos familiares de vocês. E aí, bora iniciar a nossa aula que fala sobre a Rússia e a SEI. Olha lá! Vamos começar aqui por esse gráfico, tá? Então, observem aí a Rússia, indicadores socioeconômicos e militares. Então, observem aí que de 1992, tá? Até 2005... Observem a questão do desemprego em porcentagem. Cadê a setinha? Tá aqui, ó. Então, ela começa em 92 aqui no 2, aí 93 ela sobe pra 6, 94 no 8, 95 no 9, 96 no 10, 97 no 11, 98 no 12, aí 2002 ela cai pra 8 e 2005 ela sobe pra 8,5. Então, a questão lá é grande, tá? A questão do desemprego, ela é séria também. Ó, no caso da questão da da renda per capita aqui, ó, em dólares, observem que em 1989, era 10,379 e aqui em 2006, 12,100. A questão da inflação, ó, ela foi caindo. No caso da expectativa de vida, ela diminuiu, tá? Ó, observem aqui, em 1991, a expectativa de vida aí era 69 anos e aqui em 2005, essa expectativa de vida, ela diminuiu, tá? Ela diminuiu, tá? Observem aí que é 65,4. Então, ela diminuiu 4 anos. Então, aqui em 1991, ela era 69 e aqui em 2005, ela caiu pra 65,4, tá? Aí tem a questão das ogivas nucleares e por aí vai. Então, bora lá prosseguindo a nossa aula. Olha lá. A Rússia é uma potência geopolítica. Então, nós temos aqui, ó, Federação Russa, tá? O nome oficial Rússia. A coxa de retalhos herdada do Império Cesarista e da antiga União Soviética, que a gente estudou da questão da Guerra Fria. E aí a gente vai vendo o decorrer das aulas, aí a gente vai ver, vai, tem algumas, vamos dizer assim, tem algumas, é, alguns parênteses aí que a gente vai ter que se remeter à questão da Guerra Fria lá da União Soviética, tá? Então, observem aí, ó, a questão da Rússia, ela foi herdada da antiga União Soviética. E por que ele fala a coxa de retalho? Porque era o antigo Império, tá? Então, como era o antigo Império, então tinha várias localidades. E aí, quando foi formada a Federação Russa, que na verdade são vários países aí, que eles começaram a tomar conta, por isso que ele fala que é uma coxa de retalho, tá? E aí tem em seu território, convivem 80 grupos étnicos distintos, ou seja, 80 povos diferentes, tá? Quando a gente fala questão de etnia, a gente tá falando de povos. Então, são bastante numerosos, 80 povos, e aí são povos, são questões totalmente diferentes que eles vivem no território, e aí a gente vai ver essa questão étnica mais lá na frente também. Aí, ó, nós temos a formação aí, ó, 21 repúblicas, uma região autônoma, 49 regiões administrativas, 6 províncias, 10 distritos autônomos, 2 cidades com status administrativo especial, tá? Que é Moscou e São Petersburgo. E tem o segundo maior arsenal nuclear do mundo, isso aí já, aí a gente vai se remeter lá na Guerra Fria. E aí, essa questão nuclear, ela já vem lá desde a União Soviética, tá? Isso aí são requisitos da União Soviética, que aí a gente já vem desde lá de trás, tá? Por isso que aí hoje ainda detém a... o segundo maior arsenal nuclear do mundo. Lembram da guerra nuclear lá? A guerra espacial e tal? Então, tudo isso tem a ver, tá? Dispõe de enormes áreas territoriais, tá? De área territorial, concentra grandes quantidades de recursos minerais, aí a gente tem o petróleo como importante, questão, cavão mineral e outros também. Tem ainda o peso geopolítico histórico importante, tá? Olha lá, reforçados pela expansão econômica. E aí, a verificada a partir do início deste século, que aí a gente vai remeter mais uma vez lá à questão da Guerra Fria, questão da guerra em si, né? Que eles foram tomando território. Um dos fatores fundamentais são as enormes receitas obtidas com a exportação do petróleo. Lembra que eu falei aí em cima? Dispõe de enorme... de recursos minerais, de grandes quantidades de recursos minerais, Então, aí é o petróleo, tá? Então, lá nessa região, a Rússia, ela exporta muito petróleo, muitos barris de petróleo. Só que aí a gente vai ver lá na frente que esse dinheiro exportado do petróleo, ele não é revertido aonde tem que se revertir. Aí, a gente faz uma comparação com que país? Com o Brasil, né? Que aqui nós temos bastante recursos minerais que são explorados e são exportados, mas o dinheiro que é recebido, ele não é... vamos dizer assim, ele não é investido onde tem que ser investido. Correto? Então, bora lá. Aí, ó, veja na tabela a dependência de alguns países europeus em relação à importação do gás russo. E o gás também é uma fonte econômica também que eles têm lá na Rússia. Olha lá. Aí nós temos a Áustria, a Alemanha, a Finlândia, a França, a Grécia. E aí, olha a porcentagem aí, tá? 78, 40, Finlândia, 100%, França, 32%, Grécia, 100%, Hungria, 77%, Itália, 3,3%, Polônia, 83%, República Tcheca, 75%, e Eslováquia, 100%, tá? Então, isso aí são os países que dependem dessa exportação, dessa importação, na verdade, do gás russo. Aí, ó, nós temos diversas potências europeias e mesmo os Estados Unidos dependem do petróleo e do gás natural russo. Olha lá. Por seu peso político-militar e pela influência que exerce na geopolítica mundial, a Rússia passou a integrar, desde 2002, o G7, que antes era G7, e com a entrada da Rússia, passou a ser G8, tá? As grandes economias, tá? Os grupos das grandes economias. Então, antes da Rússia, para a G7, com a entrada da Rússia, passou a ser o G8. Aí, olha lá. Os fornecedores de petróleo e de gás natural para a Europa são os países da SEI, que aí a gente vai ver mais lá na frente, que estão na esfera de influência política e econômica da Rússia. Ou seja, a Rússia que tem uma certa, exerce uma certa influência nos países da SEI. O gás natural tem um papel fundamental nos países onde o inverno é rigoroso. Ou seja, a parte mais norte da Rússia, que aí a gente já viu também quando a gente falou sobre a questão do clima, a questão física da Europa. Olha lá. As principais rotas de fornecimento de gás natural da Rússia e da SEI, da Europa. A Europa, olha lá. Observem aqui, tá? Aqui, isso aqui é a União Europeia. Então, olha lá. A Ucrânia, tá? Kiev. E aqui, de vermelho, é a rota, tá? Dos principais fornecedores. Olha aqui, Moscou, como a principal. Observem aqui, ó. Tá? Aí vai pra Holanda, vai pra Alemanha, vai pra França. Desculpa. E vai pra todos esses países, tá? Cerca de 80% do gás natural consumido pela União Europeia passa pela Ucrânia. Aqui, ó. Onde eu mostrei pra vocês aqui, ó. Tá? Campo de extração, que é aqui. E aí faz esse caminho aqui, ó. Beleza? Então, bora lá continuar. Aí, os problemas de transição da Rússia. A transição da economia planejada para a economia de mercado proporcionou uma série de mudanças. Aí nós temos. Esse caminho rumo ao capitalismo ocasionou, nos anos 90, uma queda na produção industrial e aumento da inflação, que atingiu o índice de 36,699. Olha lá. Com a questão dessa transição, então nós tivemos sérios problemas na questão social, tá? Então, olha o que ele diz aí. O crescimento econômico nos anos de intensa transformação na estrutura política, social e econômica do país foi muito baixo. Ou seja, a economia, o crescimento econômico que eles esperavam nesse processo de transição não foi o esperado. Foi muito baixo do que eles esperavam. E aí, olha na imagem o que aconteceu aqui, ó. Mendigos na cidade de Moscou em 2006. Então, olha lá. Não é só pelo fato da questão da Rússia estar integrando o G8 que não tem problemas, tá? Então, tem sérios problemas lá, problemas mesmo de questão, de falta de trabalho, como eu mostrei pra vocês lá. Claro que isso aí é em 2005, a gente tá muito, muito, muito além de 2005. Já passamos por muito tempo em 2005. Mas ainda, a questão da falta de emprego, não só lá na Rússia, tá? Mas na Europa em si, ela é muito grande, tá? Aí, ó. Em 1992 e 2002, a média anual do crescimento do PIB foi negativa, ou seja, 0,9%. Não chegou nem a 1%. Então, pra vocês verem como esse processo de transição aí, de transformação na estrutura política, ele não foi o esperado e aí ocasionou muitos problemas, tá? Tal situação associada à concentração de riquezas na mão de poucas pessoas contribuiu para uma piora nas condições de vida da maior parte da população. E aí, é isso que vocês estão vendo, ó. Vamos fazer uma comparação aqui com o Brasil rapidinho, tá? Então, ó. Aqui no Brasil também, há concentração de riquezas na mão de poucas pessoas. Isso mesmo, tá? Ou seja, poucas pessoas com muito e muitas pessoas com pouco. E aí, a mesma questão aí da Rússia, tá? Um pequeno grupo que detém as riquezas, a riqueza, ou as riquezas, e a maioria das pessoas com menos, tá? Por isso que ocasiona esses problemas. Sem contar que a questão da extração, da exportação dos minérios lá, o dinheiro que dá venda desses produtos aí, desses minérios, não é investido onde tem que ser investido. E aí, ó. Nos anos 90, nós temos marcados pelo prolongamento da crise econômica na Rússia. essa frase culminou com a declaração da suspensão momentânea do pagamento da dívida externa do país, 98, ou seja, não pagou o que deve, tá? Aí, olha lá. Uma série de fatores acentuou a crise nesse ano. Aí nós temos o crescente déficit público, a incapacidade de aumentar a arrecadação de imposto a queda do preço do petróleo no mercado internacional durante a maior parte da década de 90, ou seja, quando ele era vendido a um valor e aí esse valor do petróleo ele diminuiu. E aí já viu, né? Quando tu tá vendendo alguma coisa, digamos que, vamos dizer assim, tu vende a R$2,00, só um exemplo. E aí, R$2,00 não, R$10,00. Tu vende R$10,00. E aí depois tu tem que baixar esse valor comparando com os outros países exportadores. Esse valor tem que ser baixado, sendo que tu depende desse produto e aí tu vai ter um problema muito grande, né? Vai ter um prejuízo. A grande corrupção da administração pública e o crescimento dos negócios controlados pela crise, opa, desculpa, pelo crime organizado. Então, tudo aí, tudo isso são fatores que acentuaram essa crise nesse período aí, tá? Dos anos 90. Aí nós temos, ó, a transição para o capitalismo transformou a Rússia em uma fronteira para a expansão do capital financeiro e em o mercado emergente. Então, observe, isso aí é um shopping, tá? Shopping center de luxo em Moscou, tá? A situação que provocou a dependência de capitais estrangeiros ou capital externo, ou seja, multimarcas, multi-empresas que foram investir lá, tá? Muitas empresas de fora, de outros países, por isso que ele fala aqui, ó, situação que provocou a dependência de capitais externos, ou seja, do dinheiro que vem de multinacionais. Aí nós temos, ó, cerca de 80% do PIB, desculpa, cerca de 80% da exportação russa refere-se a quatro itens. Alguns metais, tá? Madeira, petróleo e gás natural. O gás natural e o petróleo, eles ganham destaque, tá? Porque são mais fortes, são exportados em maior quantidade, tá? Mas esses quatro aí, eles ganham destaque. Mas como eu falei, principalmente, petróleo e gás natural. Aí, nós temos, os preços do petróleo e do gás natural subiram significativamente em boa parte dos anos das primeiras décadas, das primeiras décadas do século XXI. E aí, isso ajudou. Claro, né? Então, como eu falei pra vocês, se tu vendia um negócio a 10 reais, depois tu teve que baixar o preço, vamos dizer assim, pra 7 reais, tem prejuízo, né? Tá confiando nesses 10. E aí, nesse início, nos anos iniciais do século XXI, aí esse preço ele aumentou, aí já não era mais 10, aí tu já foi vender ele a 15, tá? Com isso, a economia também apresentou expressiva recuperação. Claro que aí foi gradativamente, não foi do dia pra noite. Então, essa recuperação aí, ela foi gradativa, tá? entre 2001 e 2007, o crescimento do PIB superou a marca de 6,5% em média por ano. Observem que lá atrás, como eu falei pra vocês, não chegou nem a 1, não foi? Menos 0,9%. E aí, com esse avanço, com essa recuperação expressiva, o PIB anual, tá? Ele ficou em média em 6,5% ao ano, isso aí é muito bom. Em 2007, as reservas internacionais da Rússia atingiram a marca dos 40, 410 bilhões de dólares, é dinheiro pra caramba, não tem nem noção de quanto é isso. Devido aos saldos amplamente favoráveis na balança comercial, ou seja, dos produtos que eram vendidos. A sociedade russa também passou por um grande, por uma grande transformação, aí nós temos, graças a essas transformações, aí nós temos o aumento das desigualdades econômicas, o acúmulo de riquezas por parte de uma pequena elite, que foi o que eu comentei anteriormente com vocês, lembram? Então, devido a isso, então, aquele grupo que tinha maior, que tinha, que detentia a riqueza, ficou mais rico, e a galera que era mais pobre, ficou mais pobre, que aí, vocês estão vendo aí, o aumento da desigualdade econômica, então, a gente vê que é evidente isso, tá? Um pequeno grupo com muito e um grande, um grande grupo com pouco. Em 2005, o Banco Mundial estimava que 20% da população russa vivia abaixo da linha oficial da pobreza, ou seja, às vezes, não tinha nem o que comer, e isso é alarmante para um país do tamanho da Rússia, assim como acontece aqui no Brasil também, tá? Uma questão, um problema mesmo muito grande na questão desses países aí, tá? E aí, nós vamos iniciar aqui, eu só vou falar um pouquinho sobre a questão da CEI, mas aí, a gente vai continuar na outra aula, tá? Que é a comunidade dos estados independentes, a estrutura da CEI tem se revelado frágil, que pode ser comprovado pela análise. Aí, nós temos os conflitos nacionalistas, as disputas étnicas, lembram que eu falei para vocês, tinham 80 povos, 80 etnias, lembram? Então, do receio causado pela supremacia russa e de seus problemas econômicos e sociais. Isso aí, a gente vai tratar na outra aula, tá? Então, a gente iniciou falando da Rússia, do seu processo de reestruturação e aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. E aí, não esqueçam que esse capítulo que a gente está estudando aqui, ele está, ele é o sétimo capítulo do livro de vocês e está na página 5 e 4, beleza? Dão uma lida lá, que aí, semana que vem, a gente se encontra de novo, beleza? Um grande abraço para vocês e aí, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, beleza? Fui! Fui! E aí, Tchau! E aí, Tchau! 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 Obrigado.